Alan Patrick, Sheik Olha que lance bom Chegada boa, papel Gol Gol Do Flamengo Que bola Metida pro Ederson Vibro Torcedor do Flamengo Com 5 minutos Do segundo tempo Segundo tempo começou com o Flamengo Buscando, o Flamengo chegando Olha que bola metida do Sheik Pra ele, ele bate Bateu no zagueiro, não deu pro Fernando Pras E o Flamengo empata o jogo Aqui em São Paulo Noriega, foram 5 minutos De só um time jogando, só o Flamengo